Olá, bem-vindo ao Minuto A.B. O flagrante impróprio é aquele quando ocorre a perseguição, quando a gente é perseguido depois de cometer o crime. Só que para que ocorra o flagrante impróprio, assim o agente seja preso em flagrante, essa perseguição precisa respeitar alguns requisitos. E é sobre esses requisitos que nós vamos comentar hoje. O primeiro deles é que essa perseguição tem que ser ininterrupta. Então, o agente é perseguido depois de cometer o crime e essa perseguição deve durar até a sua prisão em flagrante. Se, por exemplo, essa perseguição é interrompida e depois retomada novamente, não há mais o flagrante impróprio, pois o agente não está mais em estado de flagrância. Então, se ele for preso nessa situação, quando a perseguição é interrompida, o flagrante é ilegal, podendo-se entrar, então, com relaxamento de prisão. A segunda consideração importante sobre essa perseguição é que ela não precisa ser instantânea. Por exemplo, um amigo seu chega ali, relata para você e outros colegas, olha, acabei de ser roubado na rua, apontaram a arma para mim, levaram minha carteira, meu celular. E aí, você com seus amigos, 20, 30 minutos depois do ocorrido, pegam o carro e acham o indivíduo na rua e começam a perseguir ele. Então, essa situação pode sim configurar o flagrante impróprio. Então, essa perseguição não precisa ser instantânea. Aconteceu um crime e logo em seguida a gente já é perseguido. Pode ter um lapso temporal aí entre o cometimento do crime e a perseguição. Logo, ela não precisa ser instantânea para que haja o flagrante impróprio e o flagrante seja, então, legal. O terceiro e último ponto acerca da perseguição é que ela não precisa iniciar e encerrar com a prisão em flagrante pela mesma pessoa. Ou seja, não precisa ser a mesma pessoa que venha a iniciar e encerrar essa perseguição. Por exemplo, quando o agente é perseguido em um estado pela polícia e a própria polícia, já perseguindo ele, avisa a polícia do outro estado, ele atravessa a fronteira e a perseguição é continuada pela polícia do outro estado. Vejam que ela não foi interrompida. Apenas a polícia de um estado ali parou de perseguir ele e dali, quando ele entrou no outro estado, a polícia do outro estado continua a perseguição. Essa hipótese pode superar o flagrante impróprio, o agente pode ser preso em flagrante. Logo, essa perseguição não precisa ser iniciada e encerrada pela mesma pessoa. Pode haver a alternância de pessoas que estão fazendo essa perseguição. Contudo, ela não pode ser interrompida. Ela pode ser iniciada e encerrada por pessoas diferentes, mas ela não pode ser interrompida. Espero que tenham gostado da aula de hoje e continuem acompanhando.